Olá, bom dia! Bora lá, cheguei! Feliz da vida aqui com vocês, tudo junto e misturado, um panelão de felicidade pra todos nós, onde o povo cigano, ao mexer as ervas, te derrame toda a sorte do mundo sobre você. Que você seja coberto de amor, que você atraia dinheiro e que você tenha muita saúde. Bora lá? Que Deus te abençoe e que você não deixe nunca se levar pela tristeza. Que você seja sempre alegria, onde quer que você passe. Porque sendo alegria, você contagia o teu entorno. Viver num ambiente feliz e alegre, não tem preço que pague. A gente está na campanha 21 dias pelo amor, pelo amor fraternal, mas também pelo amor, homem e mulher. Mulher, mulher, homem e homem, não importa. A gente quer é amor, não é verdade? Nós vamos fazer a nossa oração de 21 dias e depois nós vamos deixar... O que nós vamos fazer hoje? Deixa eu pensar. Pense na tua situação e deixe a espiritualidade lhe trazer uma mensagem. Uma mensagem linda, tá? Você pode pensar em alguém, mas você pode pensar em você. Porque afinal você precisa se amar, né? Vamos ver o que vem aí. Mas antes a gente vai fazer a nossa oração. Mas antes eu ainda quero deixar um grande beijo pro Márcio Benz. Cigano lindo, lindo, lindo de se viver, né? Fala sério. Grande beijo, Márcio. Que Deus te abençoe. Que você continue sendo essa rica pessoa. Deus salve a sua estrela. Cris, café com ciganos. Que Deus te abençoe muito. Que você também continue brilhando. Teste das cartas de Maria. Bora lá? Maria Padilha na frente. Nós juntos. E a Meg? Na cozinha com a Meg. Boa sorte, Meg. Não esqueci da tua campanha. Tô todo dia pedindo pras pessoas que se inscrevam. Porque eu tô louca pra saber quem vai ganhar a tal pulseirinha dos 10 mandamentos. Igual a minha. Vamos ver quem é que vai andar lado a lado com a mesma pulseira. Ah! Tá mundão, velho. Bora lá. Vou baixar a câmera. Vamos fazer a nossa oração 21 dias pelo amor fraternal, mas também carnal. Homem, mulher, 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 não interessa. Mas principalmente pelo amor que envolve o mundo. Aquele onde nós podemos fazer a nossa oração sorrir e contagiar o próximo com alegria, com felicidade. Afinal, quem sorri, amor planta. Não é assim que dizem? Não é assim que dizem? Então, bora lá. O que é oração? Não importa os nossos defeitos, os erros e os pecados. Deus sempre vai nos amar pelo que somos. Deus sempre vai nos amar pelo que somos. E mesmo que pessoas façam tantas coisas ruins, ele enxergará a essência de cada um. Ele ouvirá as suas orações e mostrará-lhe o caminho do perdão. Alinhe-nos, Senhor. Nós precisamos da tua luz. A vossa vontade divina e soberana esclarecei no Senhor, nos teus designos e na vossa estrada. Livrai-nos, Senhor, de toda limitação e de todo medo. Ajude-nos, Senhor. Que nós sejamos um veículo para a tua luz divina. Que possamos ser propagadores da tua verdade. Essa oração foi feita por Buda. É uma oração forte. É a Meta Sutta. Nós devemos fazer essa oração sempre para que Deus nos use no caminho certo. Nos leve ao caminhar e reto. Que todos os seres possam ser felizes, contentes e realizados. Que todos os seres possam se sentir saudáveis e perfeitos. Que todos possam ter aquilo que querem e que precisam. Que todos estejam protegidos contra o mal e livres do medo. Que todos os seres tenham paz interior e bem-estar. Que todos estejam despertos, liberados e não tenham limitações. Que ninguém engane o outro nem despreze qualquer ser. Em qualquer situação e que ninguém por raiva ou por má vontade deseje o mal ao outro. Que haja paz nesse mundo e no universo inteiro. E que todos estejamos livres do sofrimento e das causas do sofrimento. Que todos encontrem a felicidade e as causas da felicidade. Em tuas mãos eu entrego o Senhor. Amém. Dex 1, 2, 3. Vamos ver qual é a tua energia para receber essa mensagem. Como você está com relação ao amor. Pense numa situação, pense na tua situação com relação ao amor. E deixe-se surpreender. Vamos ver qual é a tua energia com relação ao amor. Eu também vou pegar uma mensagem final do povo. Não, não vou pegar do povo. Eu vou pegar... Oráculos, anjos do amor. Uma mensagem final para você, meu amor. Dex 1, 2, 3. Eu vou separar o deck 3. O deck 2. E vamos ao deck 1. A pedra do Iago. A jaspe sanguínea. A tua energia é do carro. O movimento. Você é uma pessoa que está decidida a transformar, a mudar uma situação. Você está numa energia de quem acordou e disse Agora eu vou lutar por aquilo que eu quero, que eu preciso na minha vida. Você está em movimento no sentido modificar algo. Você quer transformar algo. Deque 1. Deque 1. Iago. Vamos ver como está a tua situação com relação ao amor. A tua energia diz que você está querendo modificar algo. Sim, é verdade. Você literalmente está querendo modificar, transformar algo. Você está observando algo. Você está em observação. Um homem ou uma mulher, a cegonha e o cachorro. O sol, o navio, os jardins, o coração, os pássaros e o buquê. Você está observando uma situação, você está na paquera, tá? Esse homem ou essa mulher. Se você trouxe um homem ou uma mulher para a mesa, especificamente, com certeza é uma pessoa nova na tua vida. Caso você não trouxe especificamente alguém, tem alguém novo chegando nos teus caminhos. Esse alguém com essa pessoa é uma pessoa com quem você tem uma grande conexão de amizade hoje. Porém, logo, logo você ou você já entendeu ou você vai entender. O sol está clareando, está mostrando para você que você é uma pessoa. Hoje você já é uma pessoa empoderada, mas o sol está querendo mostrar e está mostrando para você que você precisa fazer alguma mudança na sua vida. Você está disposto ou disposta a mudar. Está chegando, o Carta dos Jardins mostra chegar, encontrar encontros. Está chegando um coração muito apaixonado para você, né? Você se apaixonando, você amando, você redescobrindo. Você está, isso nós estamos falando de um amigo seu, de uma amiga sua. Alguém com quem você já se comunica. Cristal, não falo com ninguém. Não é possível que tu viva numa redoma. Quando você menos perceber alguém do teu entorno, você transformará nessa pessoa iluminada que você vai amar e que vai te amar. Porque o teu panorama, eu vejo lá uma tela de amor. Eu vejo passear na minha frente, um casal enamorado, um casal feliz, um casal rindo, em algumas situações, mãos dadas, passeando num lugar na praia ou na beira de um rio, chinelos na mão, roupas claras. Vocês rindo e passeando descontraídamente. Eu vejo isso, eu vejo isso no teu futuro. Me mostrado claramente, você como uma pessoa passeando em um lugar de natureza, beira de um rio, beira de uma praia, uma floresta, em algum lugar, mãos dadas, chinelos na mão. Não vejo sapato. Eu vejo chinelos na mão. Essa sandália de praia. Não posso falar, né? Não pode, tem que cuidar pra não falar marca. Chinelos na mão, vocês dois andando, rindo, conversando. Esse é o teu panorama. Esse é o filme que me veio pra você. Essa é a visão que eu tenho pra você. Eu vejo muito amor no teu caminho. Você está decidido. Você já se empoderou. Você está decidido a modificar a tua vida. Então, eu só posso lhe dar os parabéns. Gratidão, seguindo o Iago. Um grande sonho. O sol e a lua, talvez vocês até sejam chamas gêmeas, né? Eu vejo vocês felizes, conversando a carta dos pássaros, exatamente do jeito que eu vi. Vocês caminhando e conversando e rindo. É esse o panorama feliz que eu vejo pra você. É isso que essa mudança trará na sua vida. Está chegando. No máximo, um período de quatro. Pra alguns, quatro semanas, quatro dias, quatro meses. Não mais que isso. Eu vejo mudanças acontecendo. Você está se movimentando pra que isso aconteça. Esse homem ou essa mulher que você trouxe à mesa é alguém novo que você vai conhecer. Esse alguém novo pode até ter uma diferença de idade com você. Ou simplesmente é alguém novo que chegue. A sorte está mudando pra você. Vá confiante. Seja feliz. Deixe para trás aquilo que te machucava. Se você vivia em uma situação onde só você amava, mude isso. Empodere-se. Receba esse amor todo que está nos teus caminhos. Você é merecedor. Obtchá! Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Gratidão. Que Deus abençoe todos vocês que escolheram o deck 1. Que vocês possam realmente viver essa história. Que vocês tomem a decisão correta e de mudar algo na vida de vocês. Que vocês se transformem para que as pessoas não possam aproveitar da situação de vocês. Essa carta dos anjos que apareceu, oráculos dos anjos do amor, fala claro que você está passando ou passou por uma situação onde só você se sacrificava em alguma coisa. Então está na hora de você se empoderar e fazer esse jogo virar, tá? Para você que escolheu a pirita, a pedra da cigana do ouro. A transformação. A pessoa que você trouxe aqui, se você trouxe alguém ou não, para você vem uma grande transformação no amor. Se for com relação a alguém, a situação mudando. Talvez, vamos ver o que a cigana do ouro quer dizer, o que está mudando literalmente na sua vida. Os trevos. Os trevos. A foice, a mulher, as nuvens, a raposa, o chicote, o cavaleiro, os lírios, os ratos, a aliança. Eu vejo que para muitos aqui a transformação é o fim de um problema, um corte temporário entre algo relacionado com uma pessoa, onde você já observa há bastante tempo que algo está errado, as nuvens mostram as dúvidas, a raposa observar. O teu sofrimento está indo embora. Sim, a tua tristeza terá um fim. Muitos estarão se divorciando ou dependem de um afastamento de algo ou de alguém. Uma transformação precisa acontecer. Essa transformação, a carta da morte, onde vocês estarão deixando para trás algo ou alguém que machuca vocês. Ou a pessoa que vocês amam está passando por um processo de morte. Morte no sentido cortar, mudar, transmutar, renascer para o novo, tá? É um processo onde... Mas é você, é a tua situação. Você está vivendo o momento de transmutar algo. Você precisa, você sabe, você tem consciência que algo que vem te machucando, te fazendo sofrer, será cortado. Será o fim de uma aliança. Uma aliança que se abre. A dor será tirada dos teus caminhos. Vamos ver aqui o que o Vladimir quer dizer. Novidades, vem aí, diz a cegonha. Haverá uma grande mudança. É como morrer e renascer. A transformação, a transmutação. Está chegando. Olha, está próximo a acontecer. É inevitável. Algo precisa acabar. Uma aliança irá se abrir. Uma aliança que te machuca será solucionada. Eu vejo você conversando com alguém. Eu vejo você tendo sonhos em transformar o teu próprio eu, a tua própria vida. Você quer mudanças e você conseguirá. O que não te faz bem hoje será cortado. Aqui, para quem escolheu esse deck, eu vejo pessoas tirando algo ou alguém da vida de vocês. Uma aliança, um compromisso que você tinha com alguém. Não precisa ser um noivado, nenhum casamento, nada. Não. É você abrindo mão de algo. Talvez, um amor do passado, mesmo que você já não estava com essa pessoa. Mas, dentro de você, você ainda carrega uma aliança psicológica, um relacionamento espiritual. Isso precisa ser tirado. Você não... Isso é uma das coisas que está te impedindo de ser feliz, tá? Então, você precisa deixar algo para trás. Talvez você diz, não, não ressoou comigo, Cristal. Analise bem. Se lá dentro de você, algo lá de trás que você nem imagina não estava lhe fazendo mal, tá? Isso você precisa mudar. Um padrão, algo que te machuca, tem que ficar para trás. Você precisa se abrir para o novo. Deixe cortar, deixe levar. Olha só, a gente deve perdoar e aprender. Solte, deixe ir. Aquilo que te machuca, solte. Leve contigo apenas a lição do que você deve ter aprendido. Obtchá. Eu sinto muito, me perdoe. Eu te amo, gratidão. Eu espero que você que tenha escolhido o deck 2, não fique triste comigo, mas que você entenda. Talvez um passado muito longe ainda te prendesse a um certo comportamento, a um certo, alguma coisa. Talvez uma comparação que você fazia com alguém lá de trás, com a pessoa de hoje, isso acaba atrapalhando. Solte. Porque só então você terá perdoado o passado e você poderá realmente viver o presente ou o novo que vem aí para você, cheio de boas alegrias, tá? Eu vejo nuvens de dor, de mágoa ainda presente. Essa é a imagem que me vem. Eu vejo algo que precisa ser tirado. Nós vamos ao deck 3, A Cigana do Amor. Quarto Sorrosa, o amor verdadeiro. O Mago. Eu vejo que você está num período quase mágico da tua vida, onde borboletas dançam na sua barriga, onde como se tudo se transformasse em amor, onde o momento da tua vida que o amor está batendo a sua porta. Receba-o, porque ele pode te trazer, pode transformar a tua vida em felicidade. Acredite. A luz da tua vida. A luz da tua vida. A luz da tua vida. A chave. Você decidiu sonhar, você se deu o direito de sonhar. Os caminhos você está abrindo, você está se abrindo para um amor. Você está se sentindo uma pessoa de sorte, parece que tudo está mudando, algo mágico está acontecendo. É a alegria, é a felicidade que está chegando. O homem ou a mulher que você trouxe à mesa é alguém que você já conhece de uma vida anterior ou então num passado dessa vida. Algo mágico está reaproximando você está reaproximando você a essa pessoa. A cruz, a cobra, o urso e o coração. Nos teus caminhos tem um grande amor, tudo desperta com uma paixão, o desejo, a vontade, a carne. Mas essa paixão se transformará no amor. Essa pessoa ou alguém que ainda não chegou, chegará nos teus caminhos. É alguém de uma vida passada ou do passado da tua vida. Você decidiu viver e sonhar. Porque você está sentindo no ar a energia do amor. Você está se sentindo repentinamente bem, leve, porque você está pronta para receber essa pessoa que está chegando. Um grande amor vem aí nas tuas vidas. Se é que já não chegou, mas está bem próximo, está nos caminhos. Você já senta essa energia. Você às vezes se senta alegre do nada, não é? Dá uma alegria, uma coisa estranha, uma vontade de cantar. Meus parabéns. É o amor que está chegando. Talvez você já conhece, mas está despertando. Vem aí novidades. Você receberá notícias boas. Alguém está chegando. Olha só o sentimento de amor que vem carregado aqui. Esses peixes, essa água, mostra muita emoção a ser vivida. Um amor lindo, próspero, maravilhoso. Essa pessoa que você trouxe, essa pessoa ou você, né? Você e esse homem ou você e essa mulher. É um novo amor que está chegando. Sim, é essa pessoa. Ela vem de uma vida passada. Vocês já têm uma conexão de uma vida passada. Vocês trazem uma aliança. Vocês são um só. Vocês se reencontram e vocês serão muito felizes. Vocês já têm a sensação mágica de conhecer essa pessoa milhares de anos. E assim é. Vocês já se conhecem de uma outra vida. Vocês se reconhecem. Parece que vocês, quando... Parece que é um choque, né? Vocês se completam. Algo acontece. Algo mágico acontece. É esse sentimento lindo que você está despertando em você. Sabe por quê? O Bant dit esse é o body lift. Esse é teu amor verdadeiro. Esse romance, esse será o romance, a história da tua vida. Então, vá. Viva esse amor. Essa magia do momento é tua. Aproveite. Desfrute. Seja feliz. O Ptchá. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Gratidão. Eu espero que você que tenha escolhido o deck 3 tenha gostado. Tenha razões para agradecer o universo. E que você seja imensamente feliz. E que eu possa te ver logo mais à noite. Num novo vídeo. Pois Deus. Se Deus assim o permitir. E eu sei que ele já nos permitiu. O Ptchá. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Gratidão. Até mais tarde. E um grande abraço. Eu te amo. E um grande abraço.